E em Tiúba, região norte da Bahia, um policial está sendo acusado por um reciclador de matar o filho dele de 20 anos de idade. Adão Alves alega que um policial conhecido como Bispo teria abordado o filho dele, que saía da lavoura e teria atirado. Ainda segundo os parentes, o corpo ficou mais de uma hora até a chegada de uma viatura da Guarda Civil Municipal. A reportagem do Aratuon apurou que o policial foi ouvido e esse caso vai ser encaminhado para a Corregedoria. Veja o que disse o pai da vítima. Por causa de uma discussão na cidade, quando ele viu o meu menino hoje trabalhando, plantando palma de espio lá na roça, na beira da pista matou o meu menino. Se há na corporação, comandantes direito, descobre onde esse policial estava hoje, que é para tirar a limpa essa história de derramar sangue à toa. Tá aí o depoimento de um pai, mas um depoimento sofrido, né? E mais uma apuração também que precisa ir adiante.